Heitor, como o Heitor já informou, a reunião ordinária de plenário acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia. Ela foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes e agora o deputado Betão Leata da reunião anterior. Vamos então acompanhar esses trabalhos. 2 de dezembro de 2022, destinada a homenagear o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Minas Gerais e o Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador de Minas Gerais, sob a presidência do deputado doutor Jean Freire. Às 10 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa a excelentíssima senhora Elvira Miriam Veloso de Melo Cossendei, coordenadora do FECTIPA MG, o excelentíssimo senhor Moisés Barbosa Ferreira Costa, coordenador do FEVCANG, a excelentíssima senhora Daniele Beletato Nesrala, defensora pública, coordenadora da Defensoria Especializada de Infância e Juventude, representando a Defensoria Pública Geral do Estado, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, a excelentíssima senhora Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Defesa Social, a excelentíssima senhora major Laila Ester Magalhães Oliveira Medeiros, subcorregedora do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, representando a corrigedora Coronel Quênia Prats de Freitas, os excelentíssimos senhores Carlos Augusto Cateb, presidente da Associação Profissionalizando o Menor, Aspron, e Wilson da Silva Meirkin, presidente da Fundação CDL, e as jovens Mariana Vitória e Giovana Santos. Registrada a presente de convidados, houve-se o hino nacional. Após exibição de vídeo, fazem uso da palavra o presidente, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, e após entrega de placa, o senhor Moisés Barbosa Ferreira Costa, a senhora Elvira Miriam Veloso de Melo e a presidência. Nesse passo, procede-se a apresentação musical, momento em que o presidente determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da criança Luana Rafaela Oliveira Barcelos. Após homenagem póstuma e nova apresentação musical, a presidência agradece a presidência de todos e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 6, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Betão. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Betão. Bom, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores trabalhadores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, público presente e a todas aquelas que nos escutam e nos veem pela TV Assembleia de Minas Gerais. É a primeira vez que estou podendo falar aqui na tribuna após as eleições, principalmente após as eleições do segundo turno. E queria lembrar que há um mês, um pouco mais de um mês, que terminou o segundo turno das eleições e que Lula foi eleito presidente, que eu chamo nos braços do povo, uma vitória extraordinária, que expressa a vontade popular de derrotar o orçamento de emergência, a desmoralização do golpe de 2016, o orçamento secreto, as benesses da PEC Kamikaze, a pressão dos militares, a campanha de intimidação e os assassinatos. Derrotou a massa bilionária das fake news, como também derrotou a manobra do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Futuro. Os trabalhadores alarmados pela ameaça da desindexação do salário mínimo, das aposentadorias, assim como de cortar as deduções com saúde e educação no imposto de renda e de ver ainda mais ataques aos direitos, votaram em Lula para transformar o Brasil. A força do povo derrotou 2 mil patrões, objetos de 2.566 denúncias de assédio eleitoral, os notórios casos de compra de votos pelo interior do país afora, como foi demonstrado pelo jornalista Caco Barcelos, no programa Profissão Repórter, derrotou pastores de araques que de seus púlpitos agiram contra o seu próprio povo e derrotou, por fim, a calhordice golpista da Polícia Rodoviária Federal nas estradas no dia das eleições. Enfim, Lula de novo no segundo turno presidencial. Foi uma extraordinária vitória dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, dos negros e todos os oprimidos que assumiram para si a responsabilidade de derrotar a política genocida e de destruição nacional de Bolsonaro. Contudo, senhoras e senhores, desde o final do segundo turno, nós estamos assistindo grupos bolsonaristas que ocupam rodovias, portas de quartéis para defender intervenção militar e buscam, através das ameaças físicas, intimidar a população. Sabemos que por trás dessas mobilizações golpistas estão grupos políticos, fascistas, financiados por grandes empresários que almejam desestabilizar o país para impor um regime de exceção. É preciso punir os responsáveis pelos crimes eleitorais e aqueles que, após o segundo turno, fazem ameaça contra a população. O que aconteceu há dois sábados atrás, ou três, contra o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente de Paula Ferreira, que após uma celebração na cidade de Moeda, foi ameaçado por uma pessoa armada e que deve ser punida imediatamente. Vale destacar que Dom Vicente é conhecido por atuar em causas sociais, com destaque na defesa do meio ambiente e na luta pela reparação digna e justa aos antigidos pelo rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Dom Vicente é uma liderança fundamental na luta contra o avanço da mineração predatória. Por isso, encaminhei requerimento ao governo do Estado, exigindo que Dom Vicente seja incluído imediatamente no programa de proteção aos defensores dos direitos humanos. Queremos o respeito ao voto popular, as ações golpistas presentes nos atos antidemocráticos, mas também nos questionamentos das urnas eleitorais, como fizeram a Direção Nacional do PL, que, sem nenhuma prova, entrou com uma ação pedindo a anulação de milhares de urnas com objetivos escancarado de tumultuar o resultado eleitoral e mover as redes fascistas de bolsonaristas que tentam movimentar setores da sociedade para uma aventura autoritária. Quem pode enfrentar esses movimentos golpistas é o povo. Por isso, em todo o Estado e no país, trabalhadores, movimentos sociais, a juventude organizam caravanas à Brasília no dia 1º de janeiro para, junto com o Lula, subir a rampa do governo e, por fim, a esse governo de atraso. Apesar da posse ser daqui a menos de um mês, o nosso futuro governo Lula já começou a trabalhar. A PEC da transição apresentada na última semana busca ajustar uma proposta de orçamento catastrófico enviada por Bolsonaro para o próximo ano. E queria registrar aqui a importância de se aprovar a proposta enviada pela equipe de transição ao Congresso que retira o Bolsa Família do teto de gastos pelos próximos quatro anos, pois isso permite recuperarmos, em parte, o assabento de 2023 e garantir o funcionamento dos serviços públicos e programas essenciais para a população brasileira. Lembrando que essa política do teto de gastos é para beneficiar os banqueiros, os grandes acionistas, que querem preservar recursos do produto interno brasileiro para garantir o pagamento dos juros às aplicações que são feitas por esses grandes empresários. A paralisia imposta por Bolsonaro ao Estado precisa ser interrompida imediatamente. Nas duas segundas-feiras atrás, durante o Jogo do Brasil, o governo federal informou as instituições de ensino superior mais um bloqueio de verbas que inviabiliza o pleno funcionamento dessas instituições. E a situação não pode continuar. Depois desbloqueou. Depois desbloqueou novamente. A reclusão de Bolsonaro não significa que ele aceitou o resultado eleitoral e nem que está disposto a fazer uma transição democrática. Nas últimas semanas, o que temos visto é uma corrida contra o tempo desses setores para tentar impor, na calada da noite, medidas de destruição do patrimônio público. É o significado da tentativa do governo em privatizar o metrô de Belo Horizonte, a SEAS aqui em Minas Gerais, o Porto de Santos. Eu queria aqui reforçar a centralidade de se paralisar imediatamente esses processos. O povo elegeu Lula para pôr fim à política de Bolsonaro. E, por isso, esse governo não pode mais implementar um programa antipovo. Por fim, o governo elegeu Lula presidente para transformar o Brasil. Desde o golpe de 2016, o nosso país voltou para a mapa da fome, retirou o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, viu aumentar a intolerância à desigualdade social. Hoje, a esperança do povo é que Lula recupere o país para a população que mais precisa. Trabalhadores esperam que Lula revogue a reforma trabalhista e da previdência e que coloque o país no caminho do desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Nesse período, estaremos junto com os movimentos sindical, sociais e de juventude para lutar por essa transformação. E daqui até a posse, contem com o nosso mandato para organizar as caravanas para a posse, no dia 1º de janeiro, e a defender que as medidas emergenciais de recomposição do orçamento sejam feitas para garantir o mínimo de dignidade ao povo brasileiro. Força na luta comparada, vamos para frente. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Betão. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, servidores dessa casa. Venho aqui novamente, humildemente, já que ontem anunciou que o nosso presidente Augustinho foi nomeado através do nosso governador Romeu Zema e que o governador possa, junto com a equipe de governo também, destrancar a pauta. A gente está quase na reta final aqui já, início de dezembro, é o final do ano agora aqui, e a gente precisa, projetos que estão parados aqui na casa, que são aprovados, é projetos que beneficiam só a população. A gente está falando desde o mês de agosto que veio a campanha, começou a campanha eleitoral, tantos deputados, deputadas, governadores, presidentes, e a pauta está trancada aqui, a gente não vota mais projetos. Eu que estou saindo daqui, queria humildemente poder aprovar meus restantes projetos que tem, que é em benefício da população. Tem um projeto que a gente está falando aqui, que é da Copasa, que cidades que não tiveram efetivo tratamento e foram comprovados, a Copasa terá que dar desconto na tarifa de água, quer dizer, redução da tarifa de água em Minas Gerais, porque todas as cidades de Minas Gerais que não têm efetivo tratamento, isso é comprovado, na minha própria cidade de Vinópolis, tem 5% tratado, 95% não é tratado, e cobra a unificação da tarifa. Depois que a Arçai regulamentou e autorizou essa regulamentação, essa unificação das tarifas, hoje se cobra mais de 70% e não tem esse efetivo tratamento. Esse projeto passou em primeiro turno e está faltando passar em segundo turno. Eu tenho certeza que o governador Romeu Zema vai sancioná-lo. Então, o que eu peço aqui também, a gentileza dos deputados que são base do governo, que está sempre junto com o governador Romeu Zema, que possa conversar com ele, junto com a sua equipe de governo, que possa destrancar essa pauta aqui. A gente tem muitos projetos para passar aqui, vários projetos para passar, que é todos em benefício da população mineira. Esse projeto é de suma importância para o povo mineiro. Eu que tanto falo da questão da Copasa, eu tive até uma crítica do pessoal do governo, um aliado do governo, que disse assim, você só fala, você não propõe nada, você fica só falando da Copasa? O projeto está aí. Eu quero saber o que o governo fez até agora para resolver algum problema da Copasa. Até agora não resolveu nada. Trocou o presidente, trocou isso, trocou aquilo, e a Copasa continua fazendo o que faz dentro de Minas Gerais aqui. E a gente fazer isso, a gente é taxado de chato, de populista, que a gente quer aparecer, mas o projeto está aí para poder resolver o problema. E o mais importante, vai fazer a Copasa investir. Porque só não investe hoje, porque já recebe adiantado. Qual é a empresa dessas que os acionistas visam só lucro? Você está achando que eles estão preocupados em fazer investimento nas cidades aqui de Minas Gerais, aqui, lá no Norte de Minas, igual a Copa Nor? Você está achando que eles vão investir lá, já recebendo adiantado? Isso nunca vai acontecer. Então, peça aqui humildemente, que esse projeto aqui é de todos nós, não é meu, não. Esse projeto que todos os deputados vão aprovar. Inclusive, o Guilherme da Cunha foi relator, ele mudou a proposta do projeto. Quer dizer, o Guilherme da Cunha quer base do governo. Então, assim, o projeto é democrático, é um projeto que vai só ajudar a população mineira. E eu venho aqui, humildemente, pedi aqui, está até o Roberto, que é um líder também do governo, que tem uma ligação muito forte com o governo, e estava aqui agora, eu já conversei com ele, pedindo, pelo amor de Deus, para destrancar essa pauta aí, para a gente poder produzir nessa casa aqui. Como a gente está falando, Deus já gosta aqui, que a gente não vota projeto nenhum. E eu acho que está no momento agora de a gente terminar esse ano aqui, votando projetos em benefício da população. Eu queria aqui falar uma situação aqui, gente, pedir para vocês mobilizarem todos os senadores da República que têm mandato, que estão eleitos senadores, porque o Renan Calheiros, ele agora pegou assinatura suficiente para uma PEC que dá mais poderes para o STF. Ele está fazendo uma PEC que consegue dar mais poderes para o STF. Que mais poder vocês querem dar para o STF? Eu queria entender isso, por isso que eu peço a mobilização de todos os brasileiros aqui, que votaram nos senadores para pedir para não votar essa PEC, para votar contra essa PEC, porque dá mais poderes, coloca já uma coroa de rei na cabeça dos ministros, porque parece que é a monarquia do STF, aqui não tem três poderes, aqui não é o regime democrático, aqui é só um poder que quer mandar em tudo, extrapolar em tudo. Vem cá, faz projetos de leis aqui, vai lá, é eles que interpretam se pode ou não, quer dizer, o legislativo não serve para nada, o executivo não serve para nada. E dá mais poderes para eles, Renan Calheiros, por que você quer dar mais poderes para eles? Eu acho que eu sei por que você quer dar mais poderes para eles, porque eu acho que é o seguinte, quem não deve não tem, mas tem muitos aí polícias, o que deve, tem muitos processos, olha isso aqui, gente do Renan Calheiros, olha isso aqui, isso aqui é tudo Renan Calheiros, eu não estou aqui fazendo fake news não, viu gente, isso aqui é só vocês pesquisarem, que vocês vão ver, é tudo processo deles, você acha que isso é medo, Renan Calheiros? É medo do STF, em julgar seus processos, para dar tanto poder assim, para o STF? Então eu que estou chegando agora, que vou chegar a partir de fevereiro, eu vou combater o bom combate, e se eu tivesse aí, eu ia combater para não ter essa PEC, porque chega de dar poder para o STF, poder a gente tem que dar para o povo, é na mão do povo, e o maior poder que tem, que é o poder legislativo, que é representante do povo, e vocês têm que parar, de abaixar a cabeça para o STF, até porque, é vocês que fiscalizam o STF, é vocês que estão aí, para poder representar o povo, e parar de abaixar a cabeça, e ser submissa ao STF, então pode ter certeza, que dentro da democracia, eu vou questionar o STF, eu vou sabatinar o STF, e eu vou fazer de tudo, que a minha função me manda fazer, chega de potifaria nesse país aqui, então o que eu estou pedindo aqui, está vendo isso aqui gente, isso aqui é do Renan Calheiros, estou aqui mostrando para vocês aqui, que medo é essa Renan Calheiros, vocês têm do STF? Se você é limpo, se você é reto, você não tem que ter medo de nada não, eu sou assim, eu entrei limpo e reto na política, e vou continuar assim, dentro da democracia, então peço humildemente para vocês, viralizarem essa fala minha aqui, e mobilizar o senador, que não aprove essa PEC, e vote contra, e espero que os senadores tenham peito, e façam isso, está aqui dado o recado, outra coisa que eu queria falar aqui, presidente, eu queria mobilizar aqui, todos os brasileiros, aqui à direita do Brasil aqui, para vocês, essa mobilização é democrática, vocês têm todo o direito de fazer, toda manifestação, e toda mobilização possível, mas eu queria pedir aqui, uma mobilização que é muito importante, para o país nesse momento, que é a questão, para mim é a primordial que tem, a gente precisa mobilizar, toda a população brasileira, porque está vindo eleições e tanto, para eleger o presidente da Câmara, e tanto para eleger o presidente do Senado, aí esses dois anos aqui, várias pautas ficaram engavetadas, porque tanto o presidente do Senado, e tanto o presidente da Câmara, engavetaram essas pautas, aí eles estão vindo para a reeleição, gente, e já tem muito murmurinho dizendo aí, que eles vão ganhar essa reeleição, tanto o Arthur Lira, e tanto o presidente do Senado, que hoje é o Rodrigo Pacheco, democraticamente é um direito deles, tudo bem, mas eu faço uma pergunta para você brasileiro, que querem pautas que sejam debatidas, que sejam, igual a CPI da Lava Toga, eu estou aqui falando aqui, eu assinaria uma CPI da Lava Toga, que foi engavetada, aí eu queria entender o seguinte, ficaram dois anos aí no caso, o presidente do Senado, não colocou essa CPI da Lava Toga, será que vai ficar mais dois anos, e vai colocar agora, se teve a oportunidade de colocar? É igual Arthur Lira lá, presidente da Câmara, será que as pautas que precisam ser colocadas, vão colocar, gente? Aí elas vão para a reeleição, aí o que adianta? Não adianta nada, porque aí vai ficar novamente, os que já estão lá, e que não pautam, o que precisa ser pautado para o povo brasileiro, então gente, a maior mobilização que a direita tem que fazer nesse país agora aqui, é mobilizar suas bases, é mobilizar em quem você votou, e pedir para que não vote nesses candidatos, porque esses candidatos não vão colocar o que a gente quer, você acha que eles vão colocar uma CPI da Lava Toga, gente? Está aí o Marcelo Van Ratter, que acolheu mais de 200 assinaturas, o Arthur Lira engavetou, a questão do STF, TSE, do abuso da questão das eleições, está engavetado, você está achando que o Arthur Lira ganhar novamente, ele vai fazer isso, gente? Com todo o respeito, tanto Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, mas não vai fazer, então acorda povo, acorda, vocês têm que mobilizar, tem que pedir para quem você votou, para poder não votar neles, porque se eles ganharam, vai continuar do mesmo jeito, aí eu queria só falar uma coisa para vocês também, está aí o STF fazendo o que quer, e que tem a prerrogativa de poder ter uma assinatura de impeachment, de abertura de impeachment, CPI da Lava Toga está parado, são eles que ditam as regras lá da casa, vocês estão achando que eles vão colocar? Aí vem algumas pautas que podem vir agora aí, que a gente tem que derrubar, como questão de querer legalizar a droga, a questão de aborto, aí a gente vai lá e derruba, aí sabe quem que vem depois? Vem o STF, pega e manda novamente, porque o STF faz tudo, então você está achando que do jeito que está, e se continuar esses que estão lá, vai continuar tudo do mesmo jeito, então o que eu quero alertar a população brasileira aqui, para você, os 58 milhões de votos que o presidente Bolsonaro, teve, o pessoal da direita, é momento agora, eu peço humildemente para vocês aqui, se mobilizarem junto comigo aqui, com os demais representantes, para que a gente possa fazer a mobilização, de colocar lá um presidente do Senado, e um presidente da Câmara, que realmente paute o que precisa ser pautado, nesse país aqui, dentro da democracia, então a gente precisa humildemente, cada um de vocês aqui se mobilizarem, porque senão, a partir do ano que vem, vai continuar tudo do mesmo jeito que está, aí fala assim, ah, mas elegeram mais senadores, elegeram mais deputados, que tem essas pautas, eu estou aqui mobilizando, fazendo a minha parte, então espero que os que foram eleitos também, façam isso, façam valer o voto que vocês teve de confiança, e é isso que eu estou tentando fazer aqui, para que não continue do mesmo jeito que vai continuar, caso eles sejam reeleitos, nada contra ninguém, eu só não vou dar meu voto em quem não pauta o que eu quero, eu quero pautar uma abertura de CPI da Lava Toga, aí já mostraram que não colocam, eu quero pautar a assinatura de abertura de impeachment, também não colocam, então o que vai adiantar? O que vai adiantar votar neles? Com todo respeito, não vai adiantar nada, então o que eu peço aqui a toda a direita, a todos os 58 milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro, que comecem a mobilizar seus senadores e seus deputados, e mostrem quem vocês querem para ser presidente da Câmara e presidente do Senado, Viu? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coveitinho. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio, a palavra está com vossa excelência. Muito obrigado, presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria fazer uma referência aqui a um trabalho que a Assembleia fez e vem fazendo e deve continuar fazendo, que é participar ativamente da construção das obras e programas que deverão vir no sentido de compensar aquela tragédia absurda, chamada tragédia de crime de brumadinho. Até porque nós temos que preparar também aquilo que será feito, e aí já com participação do futuro governo, do governo federal, no que se refere à tragédia de crime ali de Mariana. Percebo que com toda a boa vontade dos comprometentes, do Ministério Público, da Defensoria Pública, lá se vão dois anos do acordo feito, e as coisas não andaram, não andaram permitidos a contento. Eu sei do esforço, sei do trabalho, sei da demanda, sei das polêmicas que envolvem, mas, sinceramente, estamos caminhando para o segundo ano do acordo, não é da tragédia, é do acordo, e nada aquilo foi resolvido, nada aquilo foi feito ainda. Eu acrescento também que mesmo no que se refere à questão da Lei Mar de Lama, que muita polêmica causou, proposta que apresentei, no sentido de adequar a realidade, foi feito também um acordo com participação das ATIs, de vários ambientalistas, que fizeram tábua rasa da Lei Mar de Lama, não teve nenhum aperfeiçoamento dela, nenhuma mudança dela, mas teve a fazer um acordo sem fazer a suspensão determinada pela Lei Mar de Lama, que envolveu também uma compensação, uma compensação que até hoje não encontrou o destino que deveria. Claro que, portanto, em nome da Comissão de Participação Popular dessa Assembleia, e dizendo que é uma comissão de caráter permanente, portanto, vai trabalhar com afinco nesse objetivo até o dia 31 de janeiro do próximo ano, mas deverá continuar também. Aquilo puder ser feito agora, com certeza, deve ser feito. Muitas coisas na área de saúde, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, foram largamente discutidos. Tem muito programa cultural que poderia ter sido aplicado. Tem, inclusive, algumas urgências, como, por exemplo, o aproveitamento da energia fotovoltaica sobre o espelho d'água da empresa hidrelétrica Ribeirão Baixo, energética da Semig, que poderiam fazer para financiar, inclusive, o fornecimento de, não só de energia para as populações mais pobres, para as populações atingidas, mas financiar também a implantação de energia trifásica para sustentar o desenvolvimento econômico da região, e, sobretudo, e, sobretudo, financiar a implantação do sistema de internet de alta velocidade em toda aquela região cópia, para que todos tenham, não só direito à educação, talvez, desse meio moderno, também da medicina, a educação, a saúde à distância, a educação à distância também é fundamental, enfim, tudo isso está em acraso, e eu faço aqui um apelo no sentido de que se não espere tudo, mas que se faça pelo menos em parte. Há uma licitação, hoje, de cerca de 300 bilhões, mais 300, 600 bilhões para a questão de provadinho, que podia ser executada imediatamente, sem mais demora. temos também o todo o recurso que já foi disponibilizado, enquanto é disponível para a questão da compensação do atraso dos descomissionamentos, que também não foram utilizados, não foram aplicados. Então, é um apelo que faço aqui. É um apelo que não é apenas um apelo, mas é também um anúncio. Faremos uma reunião na Comissão de Participação Popular, ainda nesse período de legislativo e que o tema será exatamente esse. Sei que muito se espera do próximo governo novo, mas devemos fazer também a nossa parte aqui e agora. Sei que muitas coisas vão mudar. Sei que a qualidade do crescimento econômico muda. Sei que a participação do governo federal na definição daquilo que será feito em relação à Mariana, que o atual governo federal foi inerte, não tomou conhecimento, não procurou acelerar a tomada de decisões. O futuro governo seguramente fará isso. Tanto isso como as outras questões postas, como a questão do metrô, a questão da SEAS, a questão da 381 e tantas outras que serão tratadas de uma maneira diferente. não quero aqui ficar lamentando aquilo que não foi feito, mas anunciar o meu absoluto otimismo com aquilo que vai ser feito. Mas no caso desse que me refiro, das compensações por Mariana, e, desculpe, as compensações pelo Burbadinho, que são específicas, Minas Gerais, Minas Gerais, nada depende do governo federal. E também as compensações pelos descomissionamentos não feitos, esse sim é da nossa tarefa. Temos que encerrar o nosso período do Legislativo gostando de serviço nessas áreas. Por isso, faço aqui um apelo também para uma mobilização de vontades de toda a Assembleia, de todo o povo atingido ali por essas tragédias que faça um esforço para não ficar em nome da esperança do novo governo federal, ficar inerte nas questões colocadas nesse instante e que é da nossa alçada em Minas Gerais de um governo estadual que foi reeleito e, portanto, de um trabalho que não pode parar. Infelizmente, essas importantíssimas iniciativas, tanto de reparação como de compensação por essas absurdas tragédias no que se refere ao Burbadinho, nós não podemos deixar isso passar assim sem fazer nada ainda esse ano, aqui e agora, e já começar algumas obras importantes para a retomada do desenvolvimento econômico e da realidade social, de saúde, educação daquela população. É o recado que deixo aqui. Vamos aproveitar o fim do ano para fazer a nossa parte. Nada pode esperar. A esperança é forte, mas a nossa disposição de trabalho e de produzir aqui e agora aquilo que nos compete deve ser maior ainda. Entendido? Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira faladora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 do Regimento Interno, requerimentos nº 12.351, 12.352, 2022, da Comissão de Minas e Energia, 11.672, 11.725, 11.822, 11.998 e 12.300, da Comissão de Direitos Humanos. 12.361, 12.366, 12.368, 2022, da Comissão de Educação. 12.006, 2022, da Comissão de Cultura. 12.294, 2022, da Comissão de Segurança Pública. Públicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 7 às 14 horas, quarta do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos. Agora são 2 horas e 43 minutos. Você acompanhou o direto do plenário da Assembleia.